Eu estou aqui com a professora Ademius. A gente costuma chamar todo mundo que trabalha em uma instituição de ensino de professor. Mas é na realidade a advogada Ademius que comanda a Unisul Bahia, que já há 16 anos influencia na formação do extremo sul da Bahia, em particularmente na região em torno de Eudápolis. Professora, quais são os cursos que tem hoje no quadro de ensino da Unisul Bahia? A Unisul Bahia hoje tem um funcionamento direito, administração de empresas, serviços contábeis, fisioterapia e enfermagem. Eu tenho ainda autorizado o curso de Educação Física e o curso de Sistema de Informação. Ainda autorizado. Ainda autorizado. Essa é a questão da nossa visita aqui na nossa instituição de ensino. Eu me formei na Unisul Bahia. Muita gente se formou na Unisul Bahia. Tem gente passando na prova da OAB antes de se formar. Tem gente passando em concurso antes de se formar. E saiu uma nota que se refere a uma avaliação do MEC em relação ao curso de Sistema de Informação. Foi um equívoco do Ministério da Educação. Mas o Ministério corrigiu e a gente já pediu também ao Ministério da Educação que desse publicidade nos mesmos órgãos que ele publicou o equívoco e isso está sendo feito. E publicou ali que esse curso estaria suspenso pelo Ministério. Mas eu gostaria de dizer o seguinte. O curso de Sistema de Informação é muito excelente. Todo mundo sabe que a área de tecnologia é uma das áreas que mais redomiram o mundo hoje. Mas na nossa região a gente não teve a demanda suficiente para manter o curso. Então o curso funcionou seis, sete anos e sempre funcionou precariamente sob o número de alunos. E não vale a pena dar continuidade ao curso porque não se mantinha. Aí o instituição Unisul Bahia resolveu que pararia de abrir vestibular para esse curso. Comunicou o Ministério da Educação e nós tivemos que formar todos os alunos que haviam ingressado no curso, fazer o encerramento do curso. Nesse início foi que surgiu um aprendizinho do Ministério da Educação, equivocado com a nota da avaliação do curso. O curso foi super bem avaliado. O curso é um excelente curso. O curso formou profissionais excelentes. Nós temos profissionais do nosso curso, empregado na Teracel, que é assim. O caso chefe da tecnologia da Teracel, que é como a natural de nós. E alunos tem várias outras empresas. O menino do Tamuí, responsável pela tecnologia do experimentado Tamuí, foi um aluno nosso, excelente profissional. E assim a gente tem vários outros. Mas não funcionou na nossa região. Esse curso foi avaliado com o conceito 4. O nosso é 4. O conceito do Sistema de Informação. O topo ICP é o quê? Sim. Então 4. 4. É 80%. Então fica disso aí com essa coisa, de que a nossa instituição, que é filha da terra, que é investidora da terra, na região, tenham nos seus cursos ou tenham seu quadro de profissionais degradados. A nossa certeza é que a instituição de Bahia vem prestando um serviço relevante à sociedade. Baiana, baiana, não é só eu favoritando, é baiana. E talvez até o Brasil do início da Bahia, da Bahia Geral. E a instituição de pessoas humildes, de pessoas que vêm para contribuir, idealismo, profissionalismo, isso não falta no nosso quadro, no nosso instituição. E a minha certeza é que algumas pessoas da nossa sociedade não conseguem enxergar isso. E têm coragem de publicar notas pertenciosas, pertenciosas, para ferir o brilho da instituição. Então isso é uma metade da nossa sociedade. Mas eu estudei aqui, a nossa cinematografista estudou aqui, e já colhemos os frutos do que aprendemos aqui, o que desfaz qualquer contraponto que venha a depor contra essa instituição. A bolsa de ser distribuído pela UAB, o Conselho Federal da UAB, o selo de qualidade das instituições. A UAB também faz uma premiação com o selo de recomenda. Quase duas mil instituições de direitos de liberdade no Brasil, 139 receberam o selo, recomenda. A UAB não recebeu o selo, não é parte que pode, então aí sai a imprensa uma nota dizendo OAB não recomenda o curso de direitos da UAB. É tendencioso. É tendencioso. Ou então quem escreve isso não sabe ler. Ou sabe ler o suficiente para distorcer e iludirar os leitores. Agora os leitores não podem acreditar nisso, não é gente? Porque o resultado da UAB está ali, visivelmente, você é que eu sei o que eu disse. Em nossa cidade nós temos excelentes profissionais que saíram por aqui e que estão... Eles estão trabalhando. Estão trabalhando na região, não é? Nós estamos tomando nossa convivência para que essa força, vai que o nome da UAB seja respeitado como ele merece e faz muito pelas pessoas. Agora eu tenho muito a agradecer muito, tá? Porque eu tenho pessoas que quando tem que falar, falam. Agora quando tem que elogiar, não tem que ter elogia também. Eu tenho que agradecer muito isso. A comunidade, a sociedade, o NAP, também a região, meus alunos que estão todos em favor, a ordem da instituição, brigando dentro da professora. Nós não podemos permitir que falem a curva. Usem o nome da UAB como está usado. E nós não podemos permitir. Obrigada. Jota Baixos, direto da Unisul Bahia para o Jota Baixos Repórter. Fique ligado.